Caralho, mané, calma aí, parceiro Eu que eu tô metindo nas costas do Jasu aí, ó Já foi, já foi Eita, danado E aí, rapazes, é a Jean, gravei um vídeo zão bolado aí com o Cadu O canal dele vai tá na descrição, ou se não você pesquisar Cadu Que você vai achar o canal do Menor, tá ligado? Gravei um vídeo com a skin do Supernome, mano Foi 2x4, tá ligado? Só que aí os caras que foi peidando, foi saindo da partida Que nós amassou o Menor Eu duvido você não rei nesse vídeo, mano Então já deixa muito like aí, porque se tiver muito like Eu vou trazer outras skins Comenta qual skin você quer que eu traga aí Que você quer que eu traga, que eu vou trazer pra você, meu parceiro Um beijo, tamo junto E fica com o vídeo aí, meu cria Tropa, tropa, tô aqui com o Cadu E aí, Cadu, tranquilo? Eu tô tranquilo e você, Superman Eu tô tranquilo, Superman Aqui, ó Ele tá com a skin do Superman e eu também Acho que a gente dele tá meio bugada, não sei porquê Mas então, caralho O S tá na mão dele, no braço dele, o S Tá bugadão o bagulho, bora, bora Aí nós tá 2x4, aqui, ó Vou mostrar pra vocês, 2x4, ó Eu e o Cadu contra quatro caras lá com gelo infinito, tá ligado? Só vem, só vem que eu vou amassar, meu parceiro Sai o cara aí, meu pivete Sai daqui, sai daqui Cadê, cadê o cara? Rapaz, tem o cara bem aqui, meu pivete Tem o cara aqui do lado aqui também Ah, caraca, caraca Oh, o cara me bugou Ah, se eu, se eu vou Vira aqui e para Vira aqui e para Eu vou virar também O cara tá botando gelo na minha cara aqui, ó Socorro, Cadu Eu confio em você, Superman Eu confio mais não, já era Socorro Só corre mesmo, só corre Ih Maquiou, leva Boa, boa, moleque Pagou ele para de cá aqui Vou me pegar ele, ninguém me viu Sai, boa do otário, sai Me dá corde game, me dá corde game Corre, me dá corde game Ele se escreve A momenta, isso aí, corre Ó, Cafa correndo Ó, o Cafa correndo Pular de puta Olha o cara lançando Lançando um monte aqui Olha só, Cafa Vou e dar um tiro nele, Gata O Superman Caralho, o cara tá corta aqui Socorro, vem um de cada vez, caralho Com o Cafa, morde-me logo Olha só, a capa botou o gelo Ele atravessou o gelo do capa Atravessou o gelo, voltou É, ele que é o superman Ah, o gelo Porra, mané Três contra um, ninguém dá um sossego pra mim Não dá, irmão Agora nós vamos amassar ele de todos os jeitos Bora jogar junto, panelinha E é, mano Ei, vai com a mãozinha então, mãozinha De mãozinha, de mãozinha Nós vai ter que ir pra esquerda Se nós vir pra direita, nós vai morrer Vamos pra esquerda, que o superman vai fazer aqui, vai salvar o dia Cidade de Townsville A cidade de Townsville Minha super poderosa que é Townsville, né Ai, que burro, dá zero pra ele Eu sou meio, meio, meio leigo nas vezes Tá, vem cá, o malo tá periculoso, mano Eu também Dizem que eles são muito bons, né Cadê esses malucos? Estamos deixando tenso, Cafa Eu já estou tenso há muito tempo, meu amigo Eita Quer dizer que você é tensudo Agacha e levanta É no passinho do superman É no passinho do superman Caralho, errei todos os tiros no cara aqui Cafa, dá tiro nele Dei muito capa nele, vai Pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Dei capa no 1 Vai Come ele Deitei um aqui Boa Caralho, tirei, tirei, pô Deitei um aqui Boa Tem um no gelo branco aqui, ó Aqui, Cafa, comigo Cuidado, cuidado, cuidado Caralho Deitei mais um, deitei mais um Boa, tá aqui no gelo da carinha, tá do meu lado, ele Vai pra frente Vai embora, vai embora, vai embora Ah, dei capa nele, mano Já faltou um tiro, cadê meu Deus É, só fica de longe Nós vai ganhar isso, rapaz Nós é trem louco Vamos ganhar, rapaz Quem é que tu confia? Confio não, mas vamos nessa, maluco O importante é não confiar, tá ligado? É, mano, porque quando tu confia, o muito sempre dá merda É, sempre dá merda Porque a esperança é a única que morre, não é? Ah, não, mano Cara, tomei tiro do lado, meu Deus Dá uma curada, tô com 9 de HP, perdi o capa Dei capa nenhum, deitei um Boa, tá vindo o cara nas costas aqui Deitei outro Tá aqui, tá aqui Ele tá sem capa, tá sem capa, ele Caralho, o cara tá de alp, mano Os caras tão de alp, tô com mais um e tão de alp Boa, moleque Ai, tá aqui na minha frente, ó Casa de madeira Tá vindo de bocão Nosso lado Que dupla, hein? Que dupla Cadê esse cara? Ah, ele é aqui, ó Roubei a alp que ele comprou, filho Não tô nem aí, né? Ele quis usar a alp O jogo virou... Parece que não virou ainda não, hein? Falta muito Não, mas o super-homem, ele... Não, faz milagros Bora pra cá, bora pra cá, ó Toma 150 aqui, toma 150 aqui, ó Oxi Eu tô tomando tiro como? Ah, é o boot, mano É o boot? O boot atravessa o gelo, o tiro do boot Cuidado Ah, capa, tô cuidando aqui, rapaz Tô indo, pai, tô indo, pai Ai, cuidado, cuidado Rapaz, eu cortei Rapaz Cuidado, porra Deita aí o boot Tem um na carinha risada O gelo da risada Costa, costa Mano, corta Ó, ele tá aqui em cima, hein? Ele é só raiqueiro, capa Boa Aí, ó Pega ele, pega ele, pega ele Um, engole, engole Boa, eee Trem louco, bota aqui agora A dancinha Vai ligar Esse cara aí vão morrer pra nós, rapaz Que nós é trem louco, rapaz Não, tu viu que tem dois boot, né? Dois peidou, rapaz Dois peidou Não aguentou com o super-homem Fica louca com a vida deles Ó, os caras de dois aqui na vida, cara Oi, eita Eita Os dois tão aí, é? Os boot tão aqui comigo Os boot tão aqui comigo Ih, tá roxando em mim Eu tô indo, tô indo, tô indo Não, deixa o boot pra lá Bora focar nos adversários aqui Aí eu boto mais lá e tirei nós Pelas costas O boot tá foda, mano Ah, não Puta que pariu Matar ele, acaba com ele, Cadu Eu vou me esconder aqui, por enquanto Eu tô a salvo Pode ficar tranquilo Entra no quartinho aqui pra me curar Entra no quartinho, vai Cadê o outro? Não sei A gente tá aqui atrás aqui Tá vindo, tá vindo, capa Meu Deus Ai, eu ia botar gelo É boa Já tira, já tira o gelo Vai Curou, ele curou o amigo, viado Meu Deus Ele curou todo De capa, de capa Bora Não, não, não Ele pulou, pegou só tiro no peito dele, mané Valeu, valeu Valeu, Cadu Tô, vou fazer isso mesmo Boa Trem louco, rapaziada Nós não vamos perder nunca, pano Você foi do Superman E aí? Ah, você seria o homem mais rápido do mundo Matei o boot É O boot vai matar, o boot vai matar Ah, o boot não Ele não quer tiro na cabeça, olha aqui Jesus Eu passei, voltei, voltei Caralho, fodeu, mané Ele tá aqui, esse palhaço Caralho, ele caiu lá embaixo, cuidado Tá indo aí Vamos juntar nele, vamos juntar nele Vou pegar ele por aqui Não vejo Não vejo, não vejo o amigo Ai Nossa, tomei 3K, pá Tá ruxando, tá ruxando Relaxa, relaxa É meu Vou me vingar Bora fazer esses dois peidados também Já peidou dois Ah, não O cara tava pulando ainda Pular Peidou ele, peidou Agora vai, agora vai Não pega, mané Tô sem acesso da desert, mané Boa Agora eu vou ruxar, ruxando, cara O cara nem sabia, vou matar todos É, ficou fácil, não foi? É Do capa, deitei Que isso, menor Nem vi que tá ruxando É, né O cara tem muito trilhão, achei Cadê o amigo? Ih, rapaz Olha o doido aqui comigo Ele tá preso Da interior Não lhe dei Olha o outro aí, tá Ah, merda Vai, é teu Boa É teu mocapa Boa Vai, vai, ruxa Ele vai voltar pra curar Tá voltando pra curar Ó, o boot me atirando, mané Atravessando meu bagulho Porra, mané Esse boot aqui tá me atrapalhando, mané Mano, vou pra cá Caralho, mané Calma aí, parceiro Eu tô metido nas costas Eu já zoio aí, ó Já foi, já foi Eita, danado Agora, agora, calma Pega esse salto aqui Ó, ó Caralho, mané Tu viu, rapaz Tu botou a mão pra cima Assim, o bagulho foi doido agora, hein Olha os caras Peidaram na farofa Não tão aqui, não, ó Peidaram mesmo Eu escutei daqui Ai, caralho, mané Nossa Pulei e morri, mané Pulei e morri Mas eu confio no seu potencial Nossa Rapaz, que vai vir Cinco caras Cinco partes daí, ó Olha, ó Rapaz, é ruim da capa Já tomou capa aqui O primeiro aqui Já tomou capa o segundo Rapaz, tá rushando em tu, rapaz Ele ficou com medo da minha fama Oi, rapaz Rapaz, já tem que ficar Rapaz, ele tá em barra, rapaz Ih, tá rushando os dois aqui Em cima de mim Socorro Dei que, rapaz, tô de lado de trás, raparigo Aí, rapaz Tire nele E me enche o raparigo aqui, capa Calma aí Cuidado aí, cuidado aí Boa Caralho Então vai Pega esse raparigo daqui então, agora Ah, pega esse raparigo aí, daí Tá lá no... Na cerquinha, boy Aí, vem Rapaz Ah, rapaz Ah, deitindo no peito, mané Que bosta É o super-homem, né, vida Drop, o canal do Cadu vai estar aí Se inscreve o canal do Cadu Bagulho doido Nós amassou, aniquilou os caras Nós tava até brincando, né, mano Tamo junto a nós Se inscreve, compartilha Qual skin agora? Comenta Tamo junto a nós E, ó Beijo Tchau 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 Tchau